Fala galera, aqui quem fala vagabundo com mais um vídeo para vocês de papo reto né, eu ia falar Rocket League, não é nem Fortnite também E mano, é o seguinte, hoje é um papo reto na terça-feira mano, que milagre de Deus né Que eu vou falar o seguinte, eu vou falar sobre um pouco do Fortnite, é o primeiro papo reto aqui falando sobre o Fortnite Beleza, que é um jogo que eu estou jogando bastante atualmente e estou trazendo no canal, vocês estão ligados né Que eu trago todo dia vídeo de Rocket League e de Fortnite, praticamente é E hoje mano, com um papo reto aqui falando sobre o joguinho Fortnite mano, que está batendo recorde atrás de recorde É uma coisa absurda, eu não estou aqui para puxar o saco do jogo, é tipo fato tá ligado, são coisas que realmente aconteceram E é o seguinte mano, eu queria debater um pouco com vocês aqui no vídeo de hoje né, sobre o Fortnite né O que se tornou esse jogo mano, se tornou um fenômeno, atualmente esse jogo está dominando o YouTube, está dominando a Twitch TV E mano, é uma coisa absurda cara, chega a ser absurdo E tipo, o jogo é realmente muito bom né, eu gosto muito de Fortnite, como eu falei, estou jogando direto Tipo, para ser sincero, estou jogando mais Fortnite do que Rocket League ultimamente né Mas não é por causa que o jogo se tornou modinha né, que eu comecei a jogar Eu comecei a jogar Fortnite em novembro do ano passado, sim, ele já tinha dado aquela estouradinha de leves né Já conhecia o Ninja e tudo mais Mas mano, a estourada mesmo veio esse ano mano, o jogo está dominando tudo que é canal cara Qualquer canal famoso que você entrar, vai ter Fortnite gravado, eu não sei como cara, todo mundo está gravando Fortnite Até o PewDiePie mano, gravou Fortnite, como um outro YouTuber aí, ele fez uma live jogando um campeonato de Fortnite dos YouTubers, alguma coisa assim E mano, chegou a 1 milhão e 100 mil telespectadores simultaneamente, sim, bateu o recorde de uma live no YouTube Mano, 1 milhão e 100 mil pessoas vendo uma live ao mesmo tempo Isso é um absurdo cara, isso jogando Fortnite, mano, é uma coisa absurda cara, uma coisa que não tem limite Esse jogo está alcançando uma parada que ninguém nunca viu antes em um jogo mano, é sério mesmo Ele está batendo recorde no YouTube e também na Twitch, mano, na Twitch TV vocês podem ver que Fortnite está em primeiro dos jogos lá Com mais visualizações né, no momento, tipo, está sempre primeiro mano Uma vez, tipo, uns 3 meses atrás, 2 meses, o LoL sempre dominava né, o LoL sempre dominou a Twitch Tipo, com total, tipo, liderança, era sempre LoL basicamente, tinha muito pub também, Dota, bem assistido E mano, o Fortnite está passando, isso sem contar os campeonatos Quando tem campeonato de algum jogo importante, por exemplo, quando tem campeonato de Rocket League Rocket League sobe lá no top 3 pelo menos né, lá na Twitch Quando tem campeonato de LoL, LoL fica sempre primeiro Em Dota também, quando tem campeonato de, tem de CS, mano, CS também fica sempre primeiro Mas isso, Overwatch também né, isso com jogos que tem campeonato mano O Fortnite ainda não tem campeonato e já atingiu essa marca aí absurda mano Que tipo, ele é um jogo muito visto, está sendo extremamente visualizado hoje em dia O Ninja né, que é um streamer aí, o streamer mais famoso na verdade né, da Twitch TV Atualmente, ele já passou de 4 milhões de seguidores O cara tá tipo, o cara deslanchou né, o cara decolou com o Fortnite E mano, atualmente ele faz live E mano, pegar 100 mil pra ele, assistindo simultaneamente a live dele, já é padrão Já é, não é, tipo, não é uma coisa normal pegar 100 mil pra ele Isso é uma coisa jamais vista na Twitch antes E só pra vocês verem a força que tem o Fortnite Que tipo, é um jogo que está em beta né, digamos que Sempre tem atualização toda semana Atualização, aí tem correção de bug também O jogo né, apresenta muitos bugs né, por estar nessa fase aí né E só que mesmo assim, mano, é um jogo muito jogado Sim, aí tem aquele álibi das pessoas que o jogo é de graça Sim, porque o Battle Royale é verdade de graça né O Fortnite, salve o mundo, já existia antes do Battle Royale né Só que ele não era tão famoso assim O Fortnite, Battle Royale que estourou né Que ele é de graça, é um jogo muito bom, que roda em vários PCs aí Até de certa forma, é um PC muito fraco até que não roda Mas é um jogo que eles otimizavam um pouco mais Uma vez era mais lagadinho né E depois eles deram uma otimizada bacana Lançou pra celular também, o jogo já alcançou um bom público no celular Que na minha opinião, eu não sou acostumado a jogar jogo de celular Eu não curto muito sabe E eu não sei como que esse jogo também atingiu muitos usuários no celular mano É uma dúvida, tá ligado E cara, tá atingindo recorde atrás de recorde E a empresa ganha muito dinheiro né Com a venda de V-Bucks né Na loja lá Porque o jogo é de graça, o Battle Royale Mas a venda de V-Bucks dá muita grana Essa é a tática né Essa é a estratégia de venda dos jogos de graça né Porque nenhum jogo Nenhuma desenvolvedora fez um jogo de graça Com itens do jogo de graça Tipo, não faz sentido Eles tem que ter uma forma de lucro né Que nem eu jogava muito o Team Fortress 2 uma vez E ele é um jogo de graça também E os preços dos itens dele No jogo são bem carinhos É a mesma coisa que Fortnite Fortnite é um jogo de graça Porém mano, vocês podem perceber que o preço dos itens é caro mano É caro sim, os V-Bucks são caros Uma skin custa mais de 30 reais dependendo, tá ligado Então, mas o jogo é de graça Então por exemplo O que você pagaria uns 80 reais no Fortnite digamos assim No jogo Você consegue comprar as skins com isso né Então é meio que elas por elas né mano Então não tem essa coisa de chorar pelo preço Porque realmente é caro Mas se você parar pra pensar mano É a estratégia deles E realmente tá certo E outros jogos que são pagos Por exemplo, Rocket League É um jogo pago né Você paga 40 reais pra ter ele Os itens dentro do jogo Você pode conseguir sem comprar Entendeu? Você pode conseguir chave no Rocket League Sem tá comprando necessariamente Você pode conseguir trocando seus itens no jogo E tudo mais Já Fortnite não Você só consegue comprando com os V-Bucks né As skins, as picaretas E tudo mais né mano Mas enfim mano Fortnite tá batendo recorde Tá de recorde como eu falei Tem muitos youtubers que estão fazendo vídeo aí Reclamando né Desse Digamos que Dessa virose né Que se tornou Fortnite Porque mano É todo mundo gravando cara Todo youtuber tá gravando Até o iShow fez live de Fortnite Recentemente Se não estou enganado E uma coisa que ele nunca tinha feito Se eu Eu não sou muito Tipo ligadão no canal dele Mas eu acho que ele nunca tinha feito uma live antes né Ele fez Fortnite Como outros youtubers Que nunca vi gravar jogo Galar um Fortnite E mano Tá sendo uma coisa absurda cara E todo mundo sabe Que esse jogo tá Pegando muita visualização E infelizmente Muitos youtubers né Muitos criadores de conteúdo Estão fazendo Estão jogando Fortnite Só para Ter visualização E ter reconhecimento Isso tá Seriamente errado né Então o jogo se tornou uma forma de Clickbait E visualização fácil Pra muita gente Certo Eu por exemplo Comecei a jogar o jogo Como eu falei Muito antes dele se estourar Estourar bastante Quando eu comecei a jogar em novembro Ele já tava tipo Ficando popular Ele já tava crescendo bastante Mas mano Em janeiro Fevereiro desse ano O negócio Estourou mano O negócio Literalmente estourou Eu lembro que eu estava comprando A página do Fortnite No Twitter mano Acho que faz menos de um mês isso Eles tinham acho que Um milhão e cem mil seguidores né Hoje eu fui olhar Eles tem mais de dois milhões E meio Mano É muita diferença O Ninja Você pode ver o Ninja mano Ele completou três milhões de seguidores Na Twitch Faz tipo menos de um mês Já tá com quatro milhões O cara tá simplesmente rico Por causa do Fortnite mano Ele fez uma entrevista recentemente aí Que ele ganha mais de 500 mil dólares por mês Aproximadamente Ele pode ter mentido né Mas eu creio que não Realmente os dados Podem comprovar Isso contando com doação YouTube e Twitch né Fora que o Ninja no YouTube Também cresceu absurdo Ele tá com mais de seis milhões de inscritos Ele tipo Só com o Fortnite mano Uma coisa que eu nunca vi Num jogo só Minecraft no YouTube É dominante né Minecraft domina o YouTube De uma forma absurda Até creio que o Minecraft Tem mais visualização que o Fortnite Tipo Hoje em dia até Não sei É que o Fortnite tá Tá no ápice né Tá no pico já Tipo De ser alcançado Mas Na Twitch mano Fortnite também tá muito famoso cara Então eu não sei Onde é que games quer chegar Porque mano Pelo jeito os caras não tem limite O jogo tá surpreendendo A cada dia mais players Isso é bom Realmente é bom Porque o jogo É muito bom de se jogar Muitos players Xingam o jogo por ser de graça Por Sei lá mano Muitas pessoas criticam o jogo Apenas por ser de graça Mas isso não tem nada a ver mano O jogo ser de graça Não quer dizer que ele é ruim Ou ele é pior que outro jogo Que é pago Muitos comparam com o PUBG né Que tem o Battle Royale também Mas mano Não tem comparação O PUBG é um jogo pago Fortnite é um jogo de graça Então não tem que ficar falando Que Ah Fortnite tem mais players Mas Óbvio Fortnite é de graça Mas mano Não Eu não fico comparando Uma coisa chata Tá ligado Tipo Eu por exemplo Acho que Fortnite Mesmo pago Teria tantos players Quanto PUBG Mas aí Vai um monte de gente Vim aqui criticar Porque Ah Eu defendo isso e aquilo Mas mano Vamos pensar no total São dois jogos muito bons Mas Fortnite Tá tipo Num pico assim Muito alto né O PUBG Quando lançou Ele também tava Tipo Extremamente famoso Todo mundo gravando Mas o Fortnite Tá quebrando o recorde Tá sendo uma coisa Extremamente Absurda E acho que A maioria de vocês Devem conhecer o Fortnite Se você Não acompanha o YouTube Talvez você não conheça Mas mano Todo mundo tá fazendo Vídeo de Fortnite Todo mundo tá fazendo Live também E porque é uma coisa boa De assistir em live Também né Eu por exemplo Pretendo recentemente Estar trazendo lives E eu vou curtir jogar Fortnite em live Porque é um jogo bacana De assistir em live Porque tem aquela emoção De ficar em primeiro E não é a mesma coisa Sempre Toda partida Não é sempre A mesma coisa Digamos assim E é isso mano Falando aqui um pouquinho Sobre Fortnite Que é um jogo Que tá batendo Record Atrás de record Como eu falei 507 mil vezes Nesse jogo E eu não quero Que tenha comparação Eu odeio ver comparação Como eu falei O pessoal compara Fica comparando Fortnite com PUBG Ou até com outro jogo Ou com isso e aquilo Mano Não compare Só aproveita O que tem de melhor Mano Todos os jogos São muito bons Assim digamos Mas Fortnite Chegou num Num pico assim Muito alto E eu creio Que ele ainda vai Subir muito Muito mesmo Porque mano O Drake Eu nunca vi o Drake Jogar um jogo E o cara foi lá Jogou Fortnite Isso quebrou a Twitch TV Num dia lá O Ninja ganhou 150 mil seguidores Jogando com o Drake Fora que eles quebraram O recorde da Twitch De um streamer Independente No caso O Ninja atingiu 630 mil usuários Simultaneamente Se assistindo a sua live Uma coisa Fora do normal Isso na gringa Na gringa O Fortnite Acho que está mais famoso Do que no Brasil ainda No Brasil as coisas demoram Pouco para chegar Digamos assim O negócio é um pouco lento Mas dá para saber Que está muito famoso No Brasil já Porque muitos brasileiros Acompanham a gringa E também muitos brasileiros Já produzem conteúdo De Fortnite Mas a gringa ainda Tipo Tem muitos youtubers gringos Que estão fazendo vídeo Xingando Ou ridicularizando Já os youtubers De Fortnite Por eles Só trazer Fortnite Clickbait Ganhar views Porque está num momento Do jogo Mas eu creio que Essa fase do Fortnite Vai passar Mas ainda creio que Vai aumentar ainda um pouco Sabe Tipo O Fortnite vai começar A ter um público Muito maior ainda Do que já é hoje Mas depois vai cair Como todo jogo Tem sua fase Não dá O Fortnite não vai ser O melhor jogo Mais jogado Tipo Para sempre Então mano Comenta aí embaixo Se você acha que O Fortnite É o jogo mais jogado Atualmente Eu creio que sim E como eu falei Não fazem comparação O jogo é de graça Por isso Mano não importa O jogo Ele está sendo Muito famoso Muito falado Extremamente jogado É um jogo Muito bacana Também Mano Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe sua opinião Sobre o joguinho Forte loira Fortnite Que é um jogo Muito bacana Eu creio que muitos De vocês jogam Também Porque eu faço Vídeo de Fortnite E eles pegam Bastante views Até em comparação Com os de Rocket League Beleza Enfim Se gostou Deixa o like Não custa nada E só me ajuda Tá ligado É isso galera Aquele abraço Se inscreve no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui